Seja bem-vindo, seja bem-vindo Apesar de ser barco, meu vestido normal Abram os olhos para o bem e o mal Seja bem-vindo, seja bem-vindo Agora vai começar a sua missão Salvar o mundo para morrer em paz Ser tratado como um animal Pesadelo para morrer em paz Seja bem-vindo, seja bem-vindo Seja bem-vindo, seja bem-vindo Seja bem-vindo, seja bem-vindo Seja bem-vindo, seja bem-vindo Obrigado.